Se prepare para me enfrentar. Se prepare para me enfrentar. Se prepare para me enfrentar. Canta sombrilha. Aca. 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 Condição. Aca. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem parte dele, senhoras e senhores! Carrega! 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 Munição! Munição! Unição! Run! Conição destruir! Eu vou que destruir! Aобрar na倒assada! Unha aha! Encher o ombro dele! Meio Vakita! Encher o escutante! Encher o... Foca! Faltou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.